Olha só, estou aqui deitadão no pântano, bem tranquilo, aqui aproveitando o solzinho que está chegando agora, olhando em volta também, só escutei alguns outros dinossauros para lá, por isso até que eu estou olhando, vai que aparecem né, mas eu estou deitadão aqui aproveitando mesmo, eu acabei de tomar dano de sede, porque eu vim correndo de lá da praia, infelizmente a gente não pode tomar água salgada né, claro por motivos óbvios, mas eu tive que vir correndo de lá, até aqui para poder tomar água, acabei tomando dano, mas agora já estou tranquilo, só queria que vocês soubessem disso para mostrar que foi difícil a sobrevivência, e bom, já estou 83% aqui, 0,668, e agora está bem silencioso, eu vou ter que procurar alguma coisa para caçar, então já vamos indo por aqui mesmo, onde eu escutei a origem do som, vai que tem alguma carcassinha, de repente, sei lá né, algum carnívoro que caçou alguma criatura, então a gente aproveita e dá uma bliscadinha na carcaça, estamos indo aqui, vou dar um grito, vamos ver, será que alguém vai responder? Não, parece que não, ok, saí correndo agora, vamos por aqui ó, vamos explorar, vamos embora, eu sabia, olha só, um sucumimo ali, e eu acho que é um tiranossaurorex, ou é um sucumimo filhote que está do lado, ah não, é uma família sucumimo, até tem uma carcaça aqui na esquerda, de avaceratops, Ai meu Deus, o cara está vindo, corre, 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 vamos para o meio da floresta, vai, 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 corre muito, corre muito, vamos por aqui ó, ai minha, nossa, ele está muito atrás, ai, 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 por favor, me deixa em paz, cara, me deixa em paz, não me pegue, eu não queria pegar os filhotes, eu não queria pegar os filhotes, Tá, eu acho que eu consegui me afastar, beleza, nossa, galera, quase que eu virei comida, quase que eu virei comida de sucumimo, e aliás, eu nem ia tentar caçar o filhote, velho, eu só enxerguei, fiquei observando, ai, vamos deitar aqui agora, fiquei observando e queria ver o que eles iam fazer, pronto, ficar descansando e torcer para aquele sucumimo não seguir os meus rastros, Já vou sair correndo para cá ó, e reto, só descansar um pouco Estrategia Beleza, consegui de fato despistar aqui os sucumimos, e agora eu vou indo bem aqui para o ladinho, opa, olha lá ó, acabei de ver um passando, correndo a toda velocidade, estou se afastando, e eu estou vendo até a carcassinha do Ava aqui, será que eles vão abandonar a carcaça? Não, não sei se é uma boa ideia eu ir para lá, sério, vamos por aqui ó, vamos correr, vamos dar a volta, não quero dar de cara com eles de novo, porque aquele sucumimo adulto quase me pegou Meu Deus, nossa, vou ficar atrás aqui ó Não, moço, moço Olha ali quem é que está passando Dois Ai meu Deus, corre, corre, corre Socorro Corre, corre, corre Ai corre Meu Deus, não Não, você pega O gigão aqui, o gigão aqui Nossa, não Não, cara, por favor Acho que eu triblei Acho que eu triblei Beleza, consegui fugir Não sei se eu escapei, galera Não sei se eu escapei Ai, vou ter que deitar agora Vamos deitar aqui ó Deita, 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 deita Ai galera Ali estão eles ó Meu, estão ali Eles me viram? Ai, me viram, já era Ei, monstros É galera, infelizmente a gente acabou sendo capturado por giganotossauros que quiseram caçar um filhotinho que não dá comida pra nada Mas tudo bem Vamos seguindo aqui agora Na nossa vida Na nossa nova vida pacífica Como um ceratossauro Nômade solitário Vamos avançando aqui Estou na praia É um lugar meio perigoso Porque geralmente É onde tem outras criaturas Só esperando alguns outros filhotinhos nascerem Até a gente pode dar de cara com filhotes que gostam de caçar outro filhote Então Vamos sair daqui que é perigoso E eu vou explorar aqui pelo meio da floresta Pra me camuflar E vamos ver se a gente consegue chegar, né Se bem que Eu sou meio branquinho Então é meio difícil de camuflar Mas eu vou indo aqui pelo meio do mato Que é mais fácil de ficar vivo É isso aí, moçada Acabou de passar um avaceratops a toda velocidade aqui do meu lado Enquanto eu tava descansando aqui na pedra Vamos dar a volta e tentar pegar ele Vamos até utilizar aqui nossas habilidades de rastreamento Vamos ver Segui as pegadinhas Vamos lá Mostre-me pegadas Ó Veio por aqui Nossa Nossa que ele correu tudo isso Agora eu não sei quais que são as minhas Eu acho que eu vim daqui, ó Que burro Dá zero pra ele Ele correu pra lá Vamos atrás Caraca O avaceratops pegou nitro e saiu correndo a toda velocidade Aqui ali, ó Essa pegadinha dele mesmo Por aqui, ó Vamos lá Foi por aqui Agora vamos indo devagar pra tentar encontrá-lo Tá, agora eu perdi o rastro Vamos Mais uma vez Utilizando aqui pra rastreá-lo Vai, Farinho Mostre o seu trabalho Aí De novo Ok Por aqui Ele foi pra lá Acho que a gente vai conseguir pegar ele E subiu Ó, deu a volta aqui E se foi Ah, agora a gente pega Só vou ter que descansar antes Porque tá crítica a coisa Muitos meses depois Finalmente, depois de andar alguns metros a mais Rastreando o meliante Conseguimos encontrá-lo Aqui na frente dando bobeira É você mesmo aí, Ava Isso, corre pra lá Pode ir Eu sei que tu vai voltar aqui, ó Daí quando voltar eu dou uma mordida Caraca, ele foi embora Ih Foi embora mesmo Nem voltou Ó, agora voltou Tá me encarando É, vem aqui então Vem Tu Isso Ó, tá dançando ali Mandou um grito Eu acho que ele tá zoando comigo, galera O Ava tá zoando Ah, vou morder Toma Aqui ó, zoa isso aqui então Toma mordida Mais mordida Agora ele corre, né Beleza Saiu correndo Ih, rapaz, muito rápido Muito rápido pra gente Olha onde ele já foi Tomara que ele caia de sangramento Assim Ih, tá ficando de noite Vai chover Tomara que chova também Porque eu tô precisando tomar água Ainda bem que ali em cima tem Um laguinho Ao qual eu posso usar pra tomar água depois Aí, caiu Ê Finalmente Beleza Só chegar aqui agora Comer E aí a gente já vai lá pra cima E tomar água Hum, delicioso Ai, que delícia Ih, rapaz Eu estava chegando aqui pra tomar água E olha Tem uma carcaça aqui de Orodromeus Isso é sinal que alguém tá caçando por aqui Tem mais algumas pegadas Uma pegada gigante até Foi pra lá Então vamos por aqui Ai, ai, ai Que susto Acabei de tomar dano de sede Mas ainda bem que o laguinho é aqui Pronto Agora a gente se abastece E já corre pro meio do mato Pra não dar de cara com mais nada Por favor, né Chega de giganotossauri Isso com o mimo Que foram os que caçaram a gente Pronto Aí depois eu desço também De repente eu volto lá perto da praia E sigo adiante Não sei Vou pensar ainda Tá escuro agora Então é meio complicado De lofossauros Podem caçar a gente Eles podem utilizar a noite Ao favor deles Vamos correr bem pra cá Acho que aqui tá bom Dá pra ficar por aqui por enquanto Descansando Estamos 0620 Tá de boa Tranquilidade Beleza Eu já me afastei aqui Daquele local Onde tinha a pegada Da criatura gigante Que a gente não sabe exatamente O que que é Se é tiranossauro Gigantossauro Ou alguma outra coisa Espinossauro E acabei de escutar Outro avaceratops Maravilha Vai ser bom pra gente caçar Olha só as pegadinhas deles Estão aqui Pera aí Tem outras pegadas aqui Acho que não é só do avaceratops Hum Ou é do mesmo Ele pode ter dado a volta aqui só É Ah não Acho que é do mesmo Acho que é do mesmo galera Mas vamos indo aqui Ai caraca que susto Ô filetinho aqui Pegar, 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 pegar Ele tá fugindo Volta aqui, volta aqui Ah vamos pegar Ah vamos pegar Ó a mordida, ó a mordida Ih rapaz Não vou conseguir Ah tô bem pertinho Volta aqui Guilhinho É só uma mordida Não precisa se desesperar tanto Aí ó Vou chegar Mordida, mordida, mordida Ah ele vai se correndo Mordi Acertei ele Acertei de novo Ae consegui caçar Caraca galera Que sorte Na moral Conseguimos pegar um dillinho aqui Sem querer A gente tava caçando o avaceratops E dando de cara com o dillo Muito bom Vamos se alimentar agora Maravilha Ae ó Mal dá pra ver o dillo É de noite né Então meio que Meio óbvio Que a gente ia dar de cara Com dilofossauro Eu só não sabia Se era um dilofossauro adulto ou não Por sorte É um filhote Então agora a gente tá com uma carcassinha aqui Água aqui do nosso lado E não poderia estar melhor Pelo menos conseguimos sobreviver Dessa vez Estamos vivos aqui Uma época caçada Tivemos que atravessar o lago Para pegar ele Conseguimos pegá-lo E agora a gente fica aproveitando né Quase 07 Quase crescendo aí Para virar Pelo menos um juvenil Saudável Um juvenil full No caso saudável Para adulto Me levantar agora Tomar uma aguinha aqui na frente Muito bom Aproveitar aqui a nossa carcassinha Vamos ver como é que tá Nossa tá muito escuro Muito escuro mesmo Até vou olhar o horário É meia noite e 14 agora Ok Vamos continuar tomando água A gente deita aqui Fica com a carcassinha Se enfia ali no meio do mato Para se esconder né Claro Tem que ter estratégia Para não ser pego Fica bem aqui ó Mas claro A gente vai ficar com a carcaça ainda Mas escondido aqui descansando Agora eu tô aliviado E bom pessoal A gente vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Vamos ficar aqui com a carcaça Agora de Lofossauro Aí a gente fica observando Para ver se vai ter outro Ceratossauro por aqui A gente já se integra com ele né Para a família Montar uma família Quem sabe Mas valeu Muito obrigado Até mais E tchau Ah principalmente Não se esqueça de ativar o sininho Que é importante galera E o like também Valeu Ajuda muito Ajuda muito Ajuda muito Ajuda muito Legenda Adriana Zanotto